Porque a gente tem uma notícia importante e muito boa. A Jovem Pan tem nova vitória na justiça contra o grupo ativista Sleep Giants. O juiz Adilson Araque Ribeiro, da Nona Vara Civil de São Paulo, determinou o fim da campanha difamatória à emissora. Na sentença, o magistrado também dá 15 dias para o Sleep Giants excluir os grupos criados no WhatsApp para divulgar as mensagens contra a Jovem Pan. Além disso, o juiz decidiu que o Sleep Giants deverá indenizar a Jovem Pan por danos morais causados pela mobilização promovida com o único intuito de afastar patrocinadores do grupo. O Sleep Giants também deverá arcar com os custos do processo. Ao fundamentar a decisão, o juiz Adilson Araque Ribeiro argumentou, abre aspas, A campanha veiculada pela Sleep Giants Brasil transcende os limites legítimos do direito de liberdade de expressão, não se afigurando como uma simples crítica, mas sim verdadeira ofensa à imagem e honra da Jovem Pan por meio de afirmações depreciativas e inverídicas, fecha aspas. Em outro trecho da sentença, o juiz afirma que, abre aspas, A iniciativa da Sleep Giants Brasil não visa a transmissão de conteúdo a fim de propagar informações de interesse público, mas sim depreciar a Jovem Pan perante os seus patrocinadores, gerando severos abalos às suas parcerias comerciais e prejuízos financeiros, sendo manifestamente inconstitucional, fecha aspas. A Jovem Pan sempre confiou na justiça e buscou os meios legais para defender a sua honra e imagem. A justiça foi feita. Meus amigos, quero, portanto, ouvi-los a respeito dessa decisão judicial muito importante que, após um processo em que houve direito de defesa, contraditório, oportunidade de provas de ambos os lados, um processo judicial democrático que cumpre todas as regras, concluiu em uma decisão de sentença, portanto, decisão de mérito, que o Sleep Giants praticou atos ilícitos e terá que indenizar a Jovem Pan. Renato Batista, quero te ouvir. Kobayashi, esse grupo ativista, o Sleeping Giants, é um dos principais promotores do chamado cancelamento na internet. Só que esse cancelamento, apesar desse nome bonitinho, na verdade trata-se de assédio. De assédio ao convocar pessoas, ao chamar pessoas para atacar a honra de determinada imprensa com ofensas. E, infelizmente, Kobayashi, algumas empresas acabaram caindo nesse papinho furado do Sleeping Giants quando eles promovem as suas campanhas de difamação e de assédio. Eu fico muito contente com essa notícia. Espero que as empresas que, em determinado momento, resolveram, seja retirar patrocínios, ou seja, aderir a essa narrativa falaciosa do Sleeping Giants, agora revejam os seus posicionamentos, porque a justiça, nesse caso, foi feita. Diego Tavares. Kobayashi, também vejo com muita alegria. Essa decisão, inclusive, traz um pouco de respiro para questões como liberdade de expressão, como liberdade de imprensa, que, nos últimos tempos, têm sido tão fragilizadas aqui no nosso país. Mas eu, sinceramente, espero que não pare por aí. Porque nós tivemos, no ano passado, uma das cofundadoras desse grupo, palestrando em Brasília, não me lembro onde agora exatamente, e ela dizia que a estratégia do grupo Sleeping Giants é o Follow the Money, é encontrar quem são os patrocinadores de grupos que, segundo essa organização, propagariam fake news e promoveriam essas campanhas difamatórias que eles mesmos promovem. E eu quero saber quem é que patrocina eles. Isso ficou muito no ar. E eu espero que agora, com essa condenação por danos morais, que eles sofreram contra a Jovem Pan, haja também um Follow the Money contra o Sleeping Giants, que se descubra quem são os financiadores, a quem interessa o assassinato de reputação de grupos, de imprensas sólidos, como é o caso da Jovem Pan. Então, espero que só não pare na condenação, que, de fato, nós encontremos todas as irregularidades e todos os possíveis atos ilícitos que estão nas raízes do Sleeping Giants. Felipe Monteiro. Ô, Kobayashi, a Jovem Pan é uma empresa que tem mais de 80 anos. A Jovem Pan, ela tem que ser respeitada. E a Jovem Pan é um meio plural. Tanto é que eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje em dia porque me deram voz. Me deram voz a alguém que pensa com pensamento mais esquerda, mais progressista. Então, todo atentado que eu vejo à imprensa, à liberdade de imprensa, é um atentado contra a democracia. O sustentado contra a democracia é a liberdade da imprensa, que informa, que gera opiniões, que ajuda o povo a ter suas próprias ideias, as suas próprias opiniões. E o que o Sleeping Giants fez foi um golpe baixo. Foi um atentado à honra e à imagem da Jovem Pan, uma empresa que está há décadas no mercado, gerando conteúdo, gerando informação. E mais do que isso, fizeram assédio aos patrocinadores da Jovem Pan, desmontando por total qualquer tipo de possibilidade da Jovem Pan, teoricamente, sobreviver. Então, isso, você, quando tira a fonte de financiamento por meio de um assédio, por meio de assédio, utilizando mensagens inverídicas, notícias inverídicas, o que você está fazendo, na verdade, é calar a imprensa. E calar a imprensa é crime e tem que ser rechaçado. Então, liberdade de expressão tem limite. Então, a decisão do juiz tem que ser aplaudida, tem que ser aplaudida e muito. Não se faz isso. E a decisão do juiz foi uma aula de liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Espero que essa decisão se mantenha nos tribunais superiores, porque realmente foi uma aula de democracia. A manutenção dos Leap Giants, criando esse dano à imagem de órgãos de imprensa quase centenário, é um absurdo e viola princípios democráticos. Felipe, você falou algo muito interessante. A Jovem Pan tem mais de 80 anos de serviços prestados à comunidade. Eu converso sempre com o Tiago Berraich, eu faço o jornal à noite como comentarista, assim como o Cristiano Vilela, e a gente nos bastidores ali fica conversando muito. E o Tiago tem um histórico de reportagens, que foram feitas, quando a Jovem Pan era só rádio, inclusive. E ele fala muito da história da Jovem Pan. E ele me contou algumas vezes que... Vocês sabiam que quando teve o incêndio, não lembro em qual dos dois edifícios daqueles mais emblemáticos aqui? O Joelma, não foi? Teve o Joelma e depois teve o Andraus. E um desses aí, a Jovem Pan estava noticiando aqueles fatos e foi liberada, inclusive, da voz do Brasil naquele dia, porque ela estava prestando um serviço público de informação que ajudou no resgate, no socorro, na reação do poder público em socorro daquelas pessoas. Essa semana eu também estava assistindo, eu gosto muito de ver sobre a história da emissora, eu assisti um podcast do José Val Peixoto. Você sabia que o José Val Peixoto, ele ficou por mais de 50 anos só no Jornal da Manhã? Mais de 50 anos no Jornal da Manhã. Significa que uma pessoa prestou serviço de informação, de acesso à informação, de opinião, de comentário, comentário para um tanto de milhões de pessoas, de brasileiros que consomem o conteúdo da Jovem Pan, só uma pessoa ficou mais de 50 anos. Então, vem agora um grupo, depois de 80 anos de serviços prestados, e começa uma cultura de cancelamento como se a empresa tivesse nascido ontem. Como se a gente não tivesse um histórico, um currículo de serviços prestados a toda a sociedade brasileira, com a Jovem Pan em São Paulo, claro que onde está sua sede, mas com filiais em mais de 100 emissoras de rádio, por exemplo, no Brasil todo. Isso mostra, primeiro, um desconhecimento a respeito da história. E pessoas que não conhecem a história, eu já desconfio muito. Quero te ouvir também, Cristiano Villela, a respeito do que você avalia dessa decisão judicial que dá vitória à Jovem Pan em relação à cultura de cancelamento praticada pelo grupo Sleep Giants. Olha, Coba, você foi certeiro nas suas colocações, especialmente quando se fala de história. Tem uma frase do conterrâneo do nosso Felipe Monteiro, que é Paulinho da Viola, que ele diz que, quando penso no futuro, não esqueço do passado. E muitas vezes, na vida cotidiana que a gente vive no país hoje, especialmente em contexto de politização, em contexto de paixões políticas afloradas, se esquece, muitas vezes, o caminho que determinadas pessoas ou que determinadas instituições, determinadas empresas construíram ao longo dos anos. E isso tem que ser valorizado. Essa história que você colocou, Bencoba, de 80 anos de serviços prestados à comunidade, à sociedade, ao Brasil. E, mais do que isso, nós termos, claro, o direito de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, de liberdade de informação, que é assegurado constitucionalmente e que é uma garantia que a sociedade tem de liberdade, de poder falar, de poder ouvir, de poder ter informação, de poder ter debate, como o Felipe colocou muito bem claro aqui. Essa é uma mesa democrática. Faz quase dois anos que eu sento nessa mesa aqui do Linha de Frente. Eu já vi esquerda, direita, centro, cima, baixo, meio, tudo. Porque é uma mesa democrática. Essa é a tônica da Jovem Pan. Parabéns ao juiz da 18ª Vara Civil, aqui de São Paulo. Belíssima decisão. E eu tenho certeza que vai ficar consignado que lacração tem limites. E não se pode admitir uma prática criminosa como essa de tentar aniquilar a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa, eu tenho como até mais importante do que, às vezes, a liberdade de expressão. Eu falei sobre isso algumas vezes em alguns congressos, inclusive, sobre direito de liberdade de imprensa. Porque o jeito mais fácil de se calar a expressão de um cidadão é, primeiro, tapando dele os ouvidos. Você tira dele o acesso à informação e ele não vai ter sobre o que falar. Então, você cala alguém deixando a boca dele livre, mas os ouvidos fechados. Por isso que a liberdade de imprensa, curiosamente, meus amigos advogados aqui, está no artigo 5º da Constituição, onde estão as garantias individuais do cidadão. Por que é que o direito de uma empresa, geralmente, ou de um grupo econômico, estaria nas garantias do indivíduo? Porque, muito mais do que o direito de explorar a atividade de comunicação, está presente o direito das pessoas, dos cidadãos, dos indivíduos, terem acesso a quaisquer informações que um veículo de imprensa com responsabilidade emite. Por isso mesmo é que a liberdade de imprensa está no artigo 5º da Constituição Federal, onde estão as garantias individuais e, portanto, as suas, as minhas, as nossas garantias. o que é a cor de imprensa do mundo e, então, Obrigado.